O Pai e a Maria, a perfeita harmonia entre nós e o Pai. O Deus dos consagrados, nosso sim ao chamado, o Senhor confirmai. O Pai e a Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza, eles com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, Recipes são para todos, triunfos do mundo e só por amor. O Pai e a Maria, a perfeita harmonia entre nós e o Pai. O Pai e a Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza, eles com certeza que a vida renasça. Santa Maria, A Maria, o European up, o Pai e a Maria, cheia de graça e beleza, ele com certeza que a vida renasça. A Maria, que a Maria, que a Maria, que a Maria, que o Pai. A Maria, cheia de graça e beleza,